Olá a todos, meu nome é Cláudio Tinoco, sou diretor científico da Sosserge e estou aqui para discutir sobre o novo programa de mentorias que a Sosserge está lançando. Nesse programa, os profissionais e professores experientes vão estar disponíveis para poder discutir com vocês como desenvolver a sua carreira, como fazer um planejamento, como atingir o sucesso profissional. São pessoas que têm experiência orientando jovens, orientando pessoas com maior experiência também para atingir o que é o seu objetivo, uma carreira dentro da cardiologia com sucesso. Além da atividade durante o congresso, eles vão ficar acompanhando você durante um ano. Vá agora mesmo no site, se inscreva, se inscreva, escolhendo o seu mentor. Vai ser um prazer ter você com a gente. Um abraço.